A TV Golaço, como a Secretaria Municipal de Esportes, trazem o super craque, o craque da rodada. E foi escolhido pela maior e melhor equipe esportiva da Alerte, o Denis, garoto que joga pela equipe do RCA. Foi tudo isso hoje. Foi ao ataque, defendeu na hora que precisava. E está aqui um rindo troféu oferecido pela TV Golaço e pela Secretaria Municipal de Esportes de Lazio. Feliz com isso, Denis? É, eu estou feliz com isso, mas até o próximo jogo, difícil, só em parte do nosso interesse para nós. E por um ano que vem, todos os líderes vão ganhar esse jogo, esse campeão. Hoje você foi em cima da média em relação aos companheiros. Foi a raça decisiva aí no jogo. Sempre é desse jeito que você tem acostumado a jogar aí, sempre defendendo bem e atacando na hora que precisa, Denis? A gente dá o máximo que pode para a equipe. Quando é bem assim, a equipe sai vitoriosa. Graças a Deus. Parabéns aí pelo troféu, tá? E você dedicaria a quem nesse troféu hoje, Denis? Ah, o nosso time. Nosso time inteiro. Então, parabéns. Aí o garoto Denis falando na Golaço. Obrigado, viu, Denis? Obrigado, César. Valeu.